O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. O que você está ouvindo aí, filho? A sequência começa, tá? Atenção, mestre semelho, olha ele. Ele que está no comando, quim quaresma, quim quaresma. Tá ligado não? Tá ligado não? Ai, 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 aai, caralim, ai caralhão. O quim quaresma e soca a compressão. Ai caralim, ai caralim, o quim quaresma e come meu fuzê. Moleque é mulher, não discute por homem Quando a briga tá feia, deixa pra quem passa Fica tranquila, não conta pra ninguém Ou tem piro pra tu, ou tem piro pra ela também Então toma sua safada Toma piroca na cara Então toma sua safada Toma piroca na cara Nós dois envolvendo, tu toda suada, tu pedindo baixinho na cara Nós dois envolvendo, tu toda suada, o que a gente tá com a sua safada Vai, vai tomando nessa buceta, sem pena Vai tomando nessa buceta, sem pena Porque tá com os irmãozinhos, já sabe que esse é o esquema Porque dá pouco em caras, mas já sabe que esse é o esquema Vai tomando, vai tomando, vai tomando Ele gatou meu boga Ele gatou meu boga Esse é o geral e raliga, po! Ele gatou meu boga Me machuca, me machuca, me machuca Em quaresma, seu filha da puta me machuca Me machuca, me machuca, me machuca Que quaresma, seu filhado a pingo Eu nunca tomei, mas eu posso tomar Eu nunca tomei, mas eu posso tomar Amanhecendo, amanhecendo Que quaresma me machuca, deixa minha xéria cardendo Amanhecendo, amanhecendo Que quaresma me machuca, deixa minha xéria cardendo Mete no cu, mete na choca, mete com força, empurra pra piroga Mete com força, mete com força, mete com força, não fala nó Depois que gozar, vem chupar meu buchão Depois que gozar, vem chupar meu buchão Cai, 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 cai De boca no meu buchão De boca no meu buchão O sertão, o sertão, o sertão, o sertão De boca, de boca no meu buchão Ele ligado com o meu bóga Ele ligado com o meu bóga O sertão, o sertão, o sertão Joga o Vicente Joga o Vicente Joga o Vicente Que não dava atenção Mas quando ela chega no baile Ela joga o rabetão Mas quando ela chega no baile Ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Olha pro seu rei e fala, não te quero mais Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás Rebolando até o chão, aquecendo a bucetinha Vai puser sem essa fada Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha, por menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bucetinha por menor dá pra que são Agora fudeu, tirei um 5x7 Tô roubando os corações da nozinha no match Ela brota, ela mete, oi match, match, match É tudo que ela mete, oi match, match, match Ela brota, ela mete, oi match, match, match É tudo que ela mete, oi match, match Agora fudeu, agora fudeu Acaba o seto, ela brinca a mulher Acaba o seto, ela brinca a mulher No tal desse, match, match, ela brinca a mulher Ela rebola, aquece, o cruzinho Esse é o JL Elite Moleque, o pau, trem louco da putaria Márquina de sucessada O cara que mais história é música no mundo Aumenta volume aí, aumenta as caixas Vida e nada de zanda Embrazados pela Colômbia, quem sabe a gente transa Até o chão tu vai descendo e me xingando firme Pelo olhar tu me conhece, já conhece o... Presta atenção nessa proposta que eu vou te falar Tenho certeza que você também vai adorar Vamos fuder, fuder sem estresse Não vamos brigar por causa de internet Eu vou pra Colômbia, tu vai pro seu... É o nosso segredo, amor muito Fica de copo e toma Vamos fuder, fuder sem estresse VVCF, safadão Ausa de internet Eu vou pra Colômbia, tu vai pro seu... É o nosso segredo, amor muito Joga pra trás, vê se não se esconde Hoje tu vai dar pro carequinha da Fremont Alô, poxa safadão Dentro do carro Hoje vai ter putaria É sim, é sim, é sim, é sim, é sim Deixa você louca de vontade Pra transar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamo lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Que isso Vai ficar de quatro Vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala Já roubei seu macho Vai até o chão Vai até o chão A mulher que subir Não tem disposição Alô, PT, safadão Loçando pai, loçando filho Alô, Danone Ela é pura perfeição Ainda é de favela Vou falar cheio de tesão As qualidades dela Você não sabe o que ela faz Faz um chupiquete, boca louca No BR, porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Vem Faz um chupiquete, boca louca No careca, porra louca Faz um chupiquete, boca louca No BR, porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Faz um chupiquete, boca louca No BR, porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Vem Você não sabe o que ela faz De quatro vai Não gosto nem de mim Vou gostar da concorrência Esse aí é o GL Relíquia É o bala, porra Bale da Colômbia Busca nova Alô, Biel do Anil Bale da Colômbia Bale da Colômbia Ai, droga O que inquaresma chega A putotaria começa Passa a mão na minha perna E escorrega Ai, já era O tesão não espere E o áudio pornográfico começa Gemidão do caralho O cama quebrou de novo O cachorro tá latindo A mãe acordou de novo Comenta a televisão E o barulho tá doido Se ela perguntar Era novela da Globo Demi, 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 demidão do caralho O cama quebrou de novo O cachorro tá latindo A mãe acordou de novo Comenta a televisão E o barulho tá louco Se ela perguntar Era novela da Globo Bang, 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 bang Vou botar, vou botar Vou botar na tua tia Vou botar, vou botar É só cara, não É só cara Não é só cara Não é só cara Não é só cara Vô problema, vamo nessa Na sua cara não Não tô prestando, não Não é só cara não, DJ Bruno é safada Não é só cara não, não é só cara não O que tô prestando não, é simão Não é só cara não, não é tão prestou Ela me chamou pra conversar, disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rola, é pra lá e pra cá pela favela É o que eu não presto em safado, que tem cara de safado Parou com várias no lado, eu sou derrota e sotaque Não é só cara não, o que tô prestando não, é simão Não é só cara não, não é tão presto Não é só cara não, 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 é só O que, o que, o que mal? Não é só cara não, o que tô prestando não É só cara não, o que tô prestando não Ela me chamou pra conversar, disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rola, é pra lá e pra cá pela fada O que eu não preste safado, que tem cara de safado Parou com várias do lado, eu sou derroto e fico ao cadê? Não é só cara não, o que tô prestando não Não é só cara não, o que tô prestando não Chama que vem, vai Terceiramente, vai tomar no olho do seu cu Segundamente, vai pra puta que pariu E terceiramente A instru do Youtube é o GL Relíquia Já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filho E o pior que não sabe eu disse Deixa recalcada cheia de raiva de você Deixa recalcada cheia de raiva de você Senta, frente, senta, frente Olha a inimiga ficando de cara quente Senta, frente, senta, frente Olha a inimiga ficando de cara quente Senta, frente, senta, frente Olha a inimiga ficando de cara quente Tenta na pica Vem sentando, nem sentando na piroca 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 Liga pra mãe, fala que vai pra casada, amiga depois da escola pra poder estudar Só lê maloca, pega a madeira, segura o avião, puxa o ninho pra te esperar Tem maconha e lança, o tempo não balança, o som que tá na base Aí que tu joga na minha cara, fica toda pelada, tu gosta da sacanagem É pica e muito tá para a cara, toma, 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 bota, tu gosta da malandragem Aqui no Lins é CV, e nós pro Gata, a linha de madrugada E o Kavio Cris vai te dizer, que o Jusquim, puxa o bonde e cria DJ Juni e o Taê, que vai soltar a filaria do jeitinho E o Kavio Cris vai te dizer, se nós gostamos, o Gabutinho faz a tua Muita atividade aí com o GL Relíquia, tá passando em viado O moleque é o bicho, no Youtube, é o número 1, caralho Na Tachu, na Tachu, na Tachu, na Tachu Tuei com a tropa da fama, curti a Colômbia com uma roda brava Que mina safada, jogou na minha cara, olha o trem mala passando Maradona, Gaúcho e o Mano Goiaba, te apresento os caras Na tropa da fama, já fuma o Mac Vem, 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 fica Mac Mano, o Playboy é meu Mano, bem ó São os queridinhos do chefe, a novinha, a poeta é o chão Senta com o bucetão, mão de ouro na produção Aí assim tá muito bom Pega o Uber em casa, solta na principal Pode ficar à vontade, tá ritmado normal Senta no meu pau, fica no meu pau Vem jogando a buceta, por menor da principal Senta no meu pau, fica no meu pau Vem jogando a chota, por menor da principal Pra você, moleque, tem o peitinho durinho aí Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Esse é um novo aquecimento, vai começar, vai começar E as novinha vai mandar Sequência do peito, joga pra frente, empina tudo Que isso, começou, vai Peito, 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 peito E esse aí é o Kim Corez, o pai da faqueção Vitória na guerra Toma Tchau 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 Pra você, mulher Que aguenta tudo que vai no chão, que senta com o bussetão, vai! Bota na chota, bota na chota Volta na chota, vai no Gitou Chama, vem, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela Vem, vem, D-D-I-me arraixa pra tretas Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come minha tchaca na XRE Bota na xerota, bota na xerota, bota na xerota, bota na xerota Fica de quatro, alô PT Aí tenta não, hein, GL Relique tá lançando mais uma, aumenta o volume aí, aumenta as caixas É um bicetinho que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso na sua piroca Que vai rebola, que senta firme, que tenta firme, que tenta firme, que tenta firme, que tenta firme Bota na chuva, bota na chuva, bota na chuva, bende de me macho com a trenta Pode fazer o que você quiser, é um bicetinho que faz gostoso, que faz gostoso É um bicetinho que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso Então bota, 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 então bota, então bota, então bota Ela terminou pelas fofocas, mas sente saudade Tudo na maldade, mas brota que nós mata a saudade Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tiramos de bacana E elas querem o que nós temos Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tiramos de bacana E elas querem o que nós temos Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tiramos de bacana E elas querem o que nós temos Eu separei porra Vem piroca, vem piroca, minha buceta tá solta 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 Aí, é pôr de cash, chão aqui velho, vai Toma, 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 toma Chamap, 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 ela passou, falei pisceu, ela me olhou Aí fluiu dentro do quarto, nação há mil, mó percussão, mó que pariu Vindo na onda da planta, ela com cara de santa Fala baixinho, se não expanda, se tem faninho, tem black lan Quer que eu te chame de piranha, tu de quatro e eu botando é sequência Que isso? Toma, 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 toma Ai droga Toma, 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 toma Ai droga Vamos na reunião, alô dois caras, safadão, alô cocó, alô buda, buda Chama que vem, chama que ela vem, vai Ai droga Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela Chama ela, eu sou Quaresma é um saco de complexo, muito querido, muito querido O que a gente vai jogar pra frente, vai jogar pra trás Olha porque eu ele vai É assim, vai na rua pro filha esa menina Na rua pro filha esa menina Vai chamar o brabo, o brabo do Youtube Vai chamar ela, chamar ela, chamar ela, chamar ela Tão pequenininha, pequenininha, pererecão, tão pererecão Aponta pra sua amiga que já tem um bucetão Oh my god, oh yes, yes, oh yes Tão pequenininha, tão pequenininha, pererecão, pererecão Tão pequenininha, tão pequenininha, pererecão, pererecão Aponta pra novinha que já tem um bucetão Aponta pra novinha que já tem um bucetão A ponta pra novinha que já tem um bucetão A ponta pra novinha que já tem um bucetão Bucetão, 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 bucetão Inna beynayadayissa aatila harja Faqala baadu alqaw Balidatoi, balidatoi, balidatoi Balidatoi, 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 balidatoi Ô PT, ô PT Balidatoi, balidatoi Balidatoi, 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 balidatoi Que isso? Balidatoi, 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 balidatoi O zebrão, o zebrinha O copo de uísque balança, não lança Ela vai vai chocar a cereca Bú, bú, balança A brisa sobre a mente Bú, bú, balança A brisa sobre a mente Bú, 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 balança Bú, bú, balança Bú, bú, balança VAMBORA, VAMBORA EU VOU BOTANDO E TU GEMENDO PASSO PASSO E VOCÊ NEM ANOTOU PLACA SABEM POR CÁS DE QUEM? SABEM QUEM ERA? SABE NÃO? É! ERA ELE MESMO! ERA O GELIE RELÍCIA! PASSO DIRETO EM CIMA DA CONCORRENCIA! HA 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 HA! PEITA QUE EU QUERO VER! VEM BABULINHO 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 Senão tu vai ficar caramba Eu te fudi, bebê Já rebetei, bebê Tu não consegue mexer Então vem no tal do TBT Eu te fudi, bebê Já rebetei, bebê Tu não consegue mexer Então vem no tal do TBT Bota calcinha de lado de menos Eu vou goar na minha treta, vai Tocar na minha buceta Tocar na minha buceta, vai Tocar na minha buceta, vai Tocar na minha buceta Eu te fudi, bebê Já rebetei, bebê Tu não consegue mexer Então vem no tal do TBT Eu te fudi, bebê Já rebetei, bebê Tu não consegue mexer Então vem no tal do TBT Feche os olhos e sinta Dois metros e trinta Desce novinha, desce novinha Desce piranha, desce piranha Desce novinha, desce piranha Desce piranha, desce piranha O que que é poupou? O que que é peitinho? O que que é poupou? O que que é peitinho? Peitinho, quem sente? 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 Vambora, vambora É sim, ó É sim, é sim, é sim, ó Pisca, xereca Quando vê o parafalo Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Moça, roça nos amigos da boca Colômbia, roça nos amigos da boca Colômbia, 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 colômbia Vamos nessa, todo sabadão, vale da Colômbia Colômbia, colômbia, colômbia 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 Bota na colombo que você vai se envolver Vai usar o sarra, vai usar o sarra No final da noite que o que te deixou Sarra na piroca, mas não deixa fiel ver 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 Ah, é o safadão do bigodim Da buceta pros cozin Vem descendo com essa xoxota Vem rebolando com essa cozinha É o safadão do bigodim Da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota Vem descendo com essa xoxota Vem rebolando com essa cozinha Vem toda briga, garota Gosta que tu não é uma moça Rebola pra frente, rebola pra trás Fica o morradinho, olha pro arroba Vem descendo o caixota Sobe na minha piroca Que isso, bebê? Vambora Que isso, bebê? Vambora Vambora, gosta de nós assim Que a menina que ele pica Vem com a divininha Nós viemos jogando em mim Que nem dono no safado Então senta cá, meu Senta na pica, mulher Eu sei que tu tá afim Que a puder pode vir Então vem da puta Olha ele, olha ele Ele mesmo G.L. Relíquia Seu parceirinho O moleque é pica, pô O moleque é pica, pica, pica O moleque é pica, pica Que isso, bebê? O moleque é pica, pica O moleque é pica É safado, eu tobi do Adinho É safado, eu tobi do Adinho É safado, eu tobi do Adinho Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí